Eldorado FM, Programa Painel Popular, Porta Lesbão News, contato com a Presidente da Associação, do Sindicato dos Pescadores da Barragem Mesa de Pedra, Ana Maria, que esteve conduzindo aqui no Clube Recanto das Palmeiras uma reunião que contou com a boa presença, Presidente, de associados e membros da Associação. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, uma análise do que foi essa reunião. Boa noite. Boa noite. Zé Neto, a nossa reunião foi ótima. Nós tivemos bastante pescadores. O objetivo da nossa reunião aqui hoje é sobre a pesca e sobre também a estiagem desse ano. As águas estão abaixando e a gente tem uma grande preocupação, tanto nós do sindicato como o próprio Ministério. E eu vim passar hoje aqui a informação para os companheiros que o Ministério está tentando solucionar a situação dos pescadores. O que pode fazer? A gente está aguardando aí o que vai ser feito para remunerar esses pescadores, até porque a pesca vai ser suspensa devido à falta da água, porque as águas estão abaixando. Então, de pronto, a gente poderia dizer que essa estiagem prejudica a questão da pesca. Com certeza. A estiagem prejudicou não só o agricultor rural, mas sim também a pesca e, em modo geral, foi prejudicado, principalmente os pescadores. O sindicato já se articulou junto à Brasília, requerendo algo em relação, contando o que está acontecendo aqui para essas bandas em termos da seca e da estiagem? Já tivemos uma reunião agora, no dia 28 de maio, discutindo sobre cada situação de várias barragens e a situação onde está. E ficou definido de ser fechado a pesca de todas as barragens, não só da mesa de pedra, como todas as barragens. E também temos aí a norma e o regimento da pesca, né, da mesa de pedra, que temos dois anos que foi aprovada a lei, foi homologada e está entrando em vigor agora. Só pode pescar na malha 9, aí? A partir de agora, só pode pescar na mesa de pedra com a malha 9, de 9 a malha 5, 4, a malha 4, 5 e 6, 7 e 8, ela está suspensa. Só poderá pescar a partir de agosto e setembro e outubro com a malha 6, 7 e 8. A malha 5, a malha 4, é proibida direito, não tem tempo para pescar, porque o período de março, quando termina a piracema, o peixe está pequeno e essas malhas vão acabar com o nosso pescado. Presidente, a senhora chamou também a atenção em relação a esse período da estiagem, ao mesmo tempo pedindo a conscientização das pessoas no que se refere à pesca, especialmente naquelas áreas fechadas, onde existem lá os riachos, os açudes, para não ter problema até a quem é mesmo sindicalizado, né? Com certeza, senhora. Eu pedi aqui aos companheiros, que eles tenham essa conscientização devido à nossa estiagem, à falta de água que nós temos, para evitar que eles vão pescar no Riar da Porta, no São Vicente, dentro da esfolta, porque as águas estão baixas e os animais precisam destas águas. Então, eu pedi aos companheiros, não só aos pescadores, mas de modo geral, e peço aqui agora, que eles tenham essa compreensão e que respeitem, e que evitem problema, e também preservem essas águas para os animais. Presidente, chamou a atenção o fato de a senhora dizer hoje aqui que não é mais pescador artesanal, e sim piscicultor. Dá para colocar aqui para o ouvinte de Eldorado? Zé Neto, é porque os companheiros estão preocupados, que quando eu avisei há 15 dias atrás, para alguns pescadores, companheiros, que hoje eu não sou mais pescadora artesanal. Dei baixa na minha carteira de pescadora artesanal, eu sou piscutora, registrada. A minha profissão mudou, né? Não é mais pescadora, e sim piscutora. É recente? É recente, tem 60 dias de mudança da profissão, eu tenho um projeto, tenho 30 gaiolas na barragem, e tenho 3 tanques terra. É um projeto, eu sou assentada, e dentro das normas, dos regimentos, eu preferi ficar com a profissão de pescadora, e não de pescadora. Eu continuo como presidente até uma nova eleição, porque a gente ainda vai decidir no próximo mês, quando vai ser a nova eleição, e quem poderá ser o futuro presidente, ou a futura presidente do sindicato. Quer dizer, mesmo não sendo mais uma pescadora artesanal, mas a senhora pretende estar dando a sua colaboração, a sua contribuição, né? Quero dizer para todos os companheiros e todos os ouvintes, que mesmo sem ser pescadora artesanal, eu estou pronta para ajudar todos os companheiros, não só da mesa de pedra, mas da micro região. Dentro do possível, estarei junto para ajudá-los. Vamos falar em projetos, me parece que tem um projeto lá no Ministério da Pesca, tramitando, que é exatamente, pleiteando 112 tanques de rede, canoas também, coletes. Dá para falar mais sobre esse projeto? É um projeto que a gente está pleiteando com o Ministério da Pesca, para os pescadores artesanal. Porque nós saibamos que não temos peixe suficiente para a sobrevivência. Então a gente reivindicou ao Ministério essas gaiolas e as canoas para melhorar a qualidade de vida de cada pescador, de cada família. Existe aí um período, mais ou menos, a gente pode criar uma expectativa de quando todo esse material aí poderia estar contemplando o sindicato pessoal, os pescadores? O projeto está transmitindo em Brasília e a gente está aguardando. A previsão é até setembro. A previsão, o prazo que foi colocado até setembro, eles são importados. Então a gente está aguardando só o resultado. A implantação é para ser até setembro. Presidente, muito recentemente a gente teve aí os concursos unificados da PPM nas prefeituras, aqui em Elesmão mesmo teve, Aruazes também, Valência do Piauí. E a senhora chamou atenção aqui na reunião para quem, de repente, porventura, tivesse sido aprovado no concurso, ou aquele mesmo que atua e que trabalha em alguma loja, é que procure dar baixa na carteira para não criar um problema para ele e para o próprio sindicato, não é isso? Com certeza, Zé Neto, não só hoje, mas todas as reuniões que a gente faz, eu sempre trago essa mensagem para os companheiros. Que se eles não estão na atividade da pesca, que eles procurem se enquadrar na atividade que está exercendo. Porque a pesca é para quem realmente sobrevive da pesca. A senhora poderia passar aqui no final a pauta de reuniões, o que é que o sindicato vai realizar aí nos próximos dias, em termos de reunião, em termos de encontro, em termos de projeto. Me parece que vocês estão elaborando aí um projeto para contemplar o sindicato lá na mesa de pedra. E tanto é que está pedindo força de trabalho até o pessoal aqui de Elesmão para que se mobilize, para que na quarta-feira esteja lá. Dá para falar mais sobre isso? Zé Neto, é um projeto que nós temos há dois anos, a nossa sede do sindicato. Há dois anos nós vem lutando, tentando construir a nossa sede. As reuniões que a gente faz lá na creche, lá na minha chave, nós não temos uma sede própria. Mas há dois anos atrás a gente decidiu que nós mesmos pescadores iríamos construir a nossa casa. E a gente tivemos uma assembleia, foi aprovado, cada um sócio contribuindo com 100 reais para a construção da sede. E nós estávamos dependendo do terreno. Nós conseguimos, com o governo do estado, 50 metros quadrados para construir a nossa sede. E agora nós já estamos com a parte de material pronta, no pé, e vamos começar a obra segunda-feira. Esperamos, Zé, a gente espera a compreensão e a contribuição de todos os companheiros. Não só de Elisbão, Fasinópolis, Valência e Aroazes. A gente está fazendo o planejamento. Segunda-feira vai ser uma equipe, terça-feira é outra, e Elisbo Veloso. A gente aguarda na mesa de pedra, quarta-feira, para os trabalhos. Porque a gente vai fazer, além de a gente doar os 100 reais, a gente também vai fazer uma parte de mutirão. O que você observa é que muitos dizem que a Elisbão Veloso não pertence à mesa de pedra, a mesa de pedra faz parte de Valência, de Aroazes, Elisbão não é contemplado. O que você observa é que tem muita gente de Elisbão Veloso que faz parte desse sindicato e utiliza e faz uso da mesa de pedra. Com certeza, Zé Neto. A Elisbão Veloso é 23 quilômetros para a barragem de mesa de pedra. E a gente, nós, todo final de semana, nós recebemos uma grande população de Elisbão Veloso contribuindo lá na nossa comunidade. Não só como pescadores, mas e os turistas também. Eles vão para o lazer, é um lazer precário, mas Elisbão Veloso sempre estão presentes. E eu fico triste quando alguns companheiros elesbonenses falam que não pertence à barragem de mesa de pedra. Eu digo isso principalmente para nossas autoridades, nossos representantes, porque mesa de pedra, ela ficou no município de Valência devido aos limites, mas a gente sabe que o objetivo da barragem foi para beneficiar Valência, Aroase e Elisbão Veloso. E por que não dizer os outros municípios aí também, São Félix, Flácio Norte, né? Não, eu digo sim no objetivo que foi feito o projeto da construção da barragem. Era para irrigação também nesses três municípios ser feito. Valência, Elisbão e Aroase. Então, Elisbão Veloso, ele está contemplado no projeto da barragem de mesa de pedra. E nosso sindicato, nós colocamos não só Valência, Elisbão e Aroase, mas colocamos também em Flácio Norte. Aí o motivo da senhora defender o esforço das autoridades para contemplar lá a mesa de pedra também, né? Essa autoridade não só ali de Valência, não só de Aroase, mas também aqui de Elisbão. Com certeza. Eu espero, pela compreensão dos companheiros, dos representantes, que quando eles elaborarem esse projeto, que eles também dão uma olhada na mesa de pedra. Porque a maioria da população de Elisbonense faz parte da mesa de pedra. Com a avaliação que você faz aí do seu trabalho frente à Associação do Sindicato dos Pescadores da Mesa de Pedra, haja vista que nos próximos meses aí a senhora estará saindo por força de lei, uma vez que a senhora não está mais na condição de pescador artesanal, vai agora para a qualidade piscicultora. Qual o balanço que a senhora faz do trabalho? Zé Neto, eu, em primeiro lugar, agradeço muito a Deus, porque foi como pescador artesanal que eu comecei. Hoje eu me encontro com outra categoria, mas eu aprendi dentro da pesca artesanal. E o que eu avalio é que o meu trabalho... O que me incentivou a fazer parte desse movimento de pesca? O que me incentivou é que eu sou filha de um pescador e aos meus oito anos eu comecei a pesca. Então eu fiz meu magistério, me formei, mas não fiz o concurso público, professora, concursada... Nunca mandando as raízes, né? E dei baixa no concurso público e voltei para a minha terra natal e a minha raiz, que era a pesca. E, através da pesca, eu hoje sou pescultora e agradeço a pesca, porque foi através da pesca que eu me encontro hoje como pescultora. Graças a Deus, cheguei, estou nesse ponto, através também de um projeto Banco Nordeste e me enquadro como pescultora devido ao desenvolvimento e o ponto positivo, o desempenho que estou conseguindo. É um projeto bom e, graças a Deus, estou saindo só a profissão de pescador artesanal, mas continuo com a pesca, porque eu continuo mexendo com o peixe. O meu objetivo é o peixe. Presidente, a gente quer agradecer e, no final, faça aqui o seu comentário, a sua consideração. E a Eldorado, Porta Lesboni, vai sempre se colocar à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Eldorada. É a segunda vez que ela participa aqui do nosso movimento, do nosso evento. E também quero deixar aqui uma mensagem para todos os lesbonenses e a grande região. Que o nosso povo procure se alimentar com o peixe, para termos uma saúde melhor. Porque, através do peixe, a alimentação do peixe é a melhor alimentação para todos nós. Para que nós possamos ter mais dias de vida. Não só o tilápio, o tambaqui, mas sim toda a nação de peixe. O abranquinho, o piau, a piranha, a curvina, a curmatá, o surubim, o mandubé, o bodó e os demais, né? Que temos várias espécies, né? E quero, neste momento, pedir aos companheiros, neste momento de preocupação que todos nós estamos, da estiagem que procurem, também se conscientizar sobre as caças. Que eu também, antes de você chegar, Zaneta, eu falei que os companheiros procuram ter consciência e evitar que saiam aí com as espingardas, tirando a vida dos nossos animais. Porque, antes de ontem, foram presas no município de Iaroase, quatro motos, várias espingardas e pessoas também. Então, eu gostaria que os companheiros, né, colaborassem e evitassem esses problemas. Ok.